Depois de um bom tempo sem estar trazendo notícias e atualizações sobre a CoinMarketPrime, hoje eu trago notícias que podem estar mudando o rumo desse projeto. Fala Gaúcha, dá pra lá, dá pra lá, dá pra lá, dá pra lá de especial. O Gaúcho está aqui novamente com vocês para estar trazendo notícias e atualizações de um projeto que a gente já trouxe para o canal há um longo tempo. Eu achei que estava faltando a gente estar atualizando vocês da comunidade e hoje eu venho estar trazendo um pouco mais de atualizações sobre a CoinMarketPrime. Logo aqui no início, a gente já pode estar vendo uma mega notícia, uma notícia bem legal e interessante que eu achei aqui para estar trazendo para vocês. Mas antes de estar passando essas notícias, eu peço que vocês venham aqui no canal do Gaúcho, se inscrevam no canal, prendam o dedo do like, dê aquela ajuda para o canal estar crescendo e a gente estar sempre trazendo notícias e atualizações em primeiríssima mão para todos vocês. Aqui de cara, a gente já tem a CoinMarketPrime. Nossa equipe gostaria de estar informando que estamos trabalhando diligentemente em nossas plataformas. Se por acaso vocês tentarem acessar, vocês vão estar percebendo algumas alterações. É porque eles estão em manutenção. Essa notícia aqui já é uma notícia passada, uma notícia que já passou. A CoinMarketPrime, a CMP, apresenta uma revolução nas criptomoedas com mais de um milhão de visitantes mensais dentro da própria plataforma, dentro da DAP deles. E as notícias que eu queria estar trazendo é a reformulação do site. Eles reformularam, trouxeram um site totalmente novo, inovaram e trouxeram diversas opções novas que a gente vai estar trazendo e apresentando aqui para vocês. Primeiramente, mostrar aqui um pouco do gráfico, somente com essas atualizações, a confiança que ele trouxe para o mercado. Você pode estar vendo aí que ele deu uma boa, deu uma alavancada, um bom pump aqui, deu uma caidinha, mas ele se recuperou aqui e está subindo aí, bem interessante. Temos aqui, consequentemente, na própria Dextools, você pode estar analisando também. Então, está bem interessante o projeto. Mas vamos às atualizações e as notícias e novidades aí. Um vídeo bem rápido vai estar atualizando vocês. Primeiramente, vocês lembram que o site antigo deles aqui não tinha tanta informação. Ele era um site maior, mas ele não tinha redirecionamento, ele não tinha muita informação. Aqui de cara, a gente já pode estar vendo que tem um cronômetro aqui. Aqui vai estar mostrando um ponteiro, a hora certa de comprar, vender e tudo mais. Muita gente vendendo, pessoas vendendo, neutro, muita gente comprando. Esse aqui faz uma análise técnica do mercado aqui, que ele vai estar mostrando aqui na tela deles. Você pode estar calculando aqui um minuto, cinco, quatro horas e muito mais aqui. Então, isso aqui já é uma inovação que tem no site deles. E aqui, antigamente, vocês não podiam estar fazendo essa novidade que tem aqui. Um exemplo que eu quero procurar ali é o token da CoinMarket Prime. Se eu botar CMP, ele já vai estar puxando automaticamente aqui, né, CoinMarket Prime. Mas eu quero procurar outro token. Quero procurar Pepe. Vamos dizer a Pepe lá, né? O do sapinho. Pepe. Vou puxar aqui, ó. A primeira, ele já vai estar selecionado. Então, ele vai automaticamente linkar, né? Vai estar puxando aqui embaixo todos os tokens que eles têm já listado. Essa parte de listagem aqui é muito interessante. Então, com o tempo aqui vai ter uma lista muito grande. Para vocês estarem procurando, vocês não precisam estar vindo aqui e achar o token. Simplesmente vem aqui e bota o símbolo dele ou o nome dele aqui que ele vai estar procurando para vocês. Mais uma novidade. E a outra novidade que é sobre a listagem. Inscreva-se para a listagem. Clicando aqui, se inscreva-se para a listagem, ele vai estar redirecionando vocês aqui para estar preenchendo aí o formulário de listagem. Nome do projeto, endereço do contrato, descrição aí do projeto. Todo esse processo aqui, a gente vai estar mostrando qual é o fundamento deles mais para frente. Temos aqui a blockchain, qual é a cadeia deles, se é da Binance, da Ethereum ou alguma outra cadeia ali. O status do projeto, se está em venda privada, se está em pré-venda, se está em lançamento e tudo mais. A equipe, se ela é pública ou não. Papel branco, todos os links das redes sociais do projeto. Vocês vão estar clicando em enviar logo em seguida e eles vão estar analisando para a listagem. Voltando aqui no início, né? Isso aqui é para a listagem com o tempo. Vai demorar ali um tempo, tem aquele trâmite para vocês estarem listando. Essa aqui é a listagem normal. Mas se vocês quiserem uma listagem em 24 horas, querem que seu projeto seja listado rapidamente ali, né? Vocês têm uma prioridade, querem uma prioridade para o projeto ser listado, né? Tem alguma certa urgência. Você pode estar clicando aqui em listagem em 24 horas. Clicando aqui em 24 horas, seu projeto será listado, desde que for aprovado aí pela CoinMatch Prime. Clicando aqui, ele vai redirecionar vocês diretamente aí para o Telegram do projeto. Feito isso aqui, você vai entrar em contato com a equipe, trocar uma ideia com eles e fazer todo o trâmite ali de listagem. É bem interessante e você pode estar agilizando aí o processo de listagem de vocês. Então, que é bem legal. Ou também, querem listar aqui em 24 horas, você pode estar clicando aqui no Telegram, que também vai ser redirecionado diretamente lá para o Telegram aí da CoinMarket Prime. Temos aqui também a parte de Descubra CoinMarket Prime. O que é essa inovação, essa novidade? Clicando aqui, ele vai estar redirecionando vocês aí para o site, próprio site deles aqui, do qual vai estar mostrando o link do projeto. Aqui, consequentemente, a gente vai estar utilizando o exemplo da própria CoinMarket Prime, do token deles. Como vocês podem estar percebendo, clicando lá, botando aqui o símbolo do token, qualquer token que vocês botaram aqui, ele já cria um endereço diretamente aqui do seu projeto, do qual vocês vão poder estar divulgando com o endereço próprio para qualquer rede social. Muito interessante e vocês vão estar ganhando, consequentemente, mais credibilidade ao projeto de vocês. Achei muito interessante. Temos também a parte de votação. Então, clicando aqui, você pode estar votando, ó, 22, acabei de votar. Ou, se não gostaram, vocês vão estar clicando aqui, não gostaram. Temos as redes sociais de todo o projeto. E o fundamento que eu falei para vocês de estar preenchendo aí o contrato, as redes sociais, tudo certinho. Vai dar um resumo aqui, um resumão aí do projeto. Temos aqui as listagens, se eles tiverem alguma listagem em algum lugar aqui. No caso, a CoinMarket Prime, ela tem aqui na CoinMarket Cap. Temos na CoinGecko e temos na Dexu também. Temos diversas listagens aí e já tem o que vai vir ainda por aí. Temos aqui um breve resumo do projeto. Temos aqui o gráfico, né, mostrando aqui, né, as negociações das últimas 24 horas. Mostrando aqui também, né, como anda o gráfico. Temos o KYC pela Pink Sale. Então, aqui vai estar mostrando todas as informações deles que vocês preencheram corretamente lá. Temos o roteiro a fase 1, 2, 3 e 4. Tudo certinho, então, o projeto está muito interessante. Pode sim aí no futuro vir a ser, né, um futuro BNB da vida aí, né, com essa plataforma. Tem aí todos os seus selos de garantia. Tem uma grande chance de ser o BNB que vem por aí, né, um novo BNB aí, né, a CoinMarket Prime. E eu queria estar trazendo essas novidades, atualizando o vídeo bem rápido aí para não ficar maçante para vocês. Era isso aí, espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês estão achando do projeto dessas novidades, novo site aí, né. O gráfico aqui que está reagindo bem bonito. Se vocês estão gostando, deixa aquele comentário que a gente vai estar respondendo vocês aí com o maior prazer. Quero agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal do Ghost, que ainda vai se inscrever. Desejar um ótimo dia, um forte abraço e até a próxima.